O nobre cintriano com o qual veio. Queria falar sobre ele. Nobre cintriano? Ah! Devem pensar que eu sou Cecília. A Orquídea me confundiu. Eu disse para não se mexer! Quando terminou a apresentação, Cecília jogou a flor na plateia. Eu a peguei. Mas eu vi o nobre. Gostaria de falar com ele. Como ele era? Como muitos aqui. Alto, misterioso, mascarado. Sabe onde ele pode estar agora? Eles trocaram um presente. Uma caixa em forma de coração. Depois eles foram juntos para as mesas de bebidas. Perdão, madame, Messia. Não consigo trabalhar assim. Precisam sair. Agora!